E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasílicans E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi o meu primeiro trimestre Dessa minha terceira gestação, meu terceiro bebê Que descobrimos que é uma menina, tô tão feliz Vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso também Mas esse vídeo é como se fosse um diáriozinho da gravidez sobre o meu primeiro trimestre Então acompanha aí, espero que vocês gostem Deixa aí um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, no YouTube Acompanha a gente também lá na página do Facebook É só colocar Brasílicas que você já acha E a mesma coisa lá no Instagram, tá bom? Beijo e bora pro vídeo Bom, então vamos começar lá quando a gente decidiu mesmo que iríamos engravidar Isso foi finalzinho de setembro Foi na última semana de setembro que a gente tava pensando já Eu já sabia que tava no meu período fértil Então eu fico meio que cansada Eu fico, gente, tem que engravidar, tem que engravidar E aí conseguimos engravidar Estávamos muito felizes, muito animados Só que aí começa, né? As coisas começam a aparecer, os sintomas E quando foi na semana, eu acho que 5 da minha gravidez Eu já comecei a me sentir muito, muito mal E pra mim foi diferente dessa vez Porque eu tenho dois filhos agora, né? Com a gravidez do Orion, não tinha ninguém pra me preocupar Não sei comigo mesma Com a gravidez da Luna, era eu e o Orion Então era muito mais fácil de lidar Mas com essa gravidez ficou bem complicado Porque eu tenho uma bebezinha, né? Ela tinha acabado de fazer um ano Então foi bem difícil pra mim, especialmente durante as manhãs Assim, era muito difícil Levantar da cama Eu ficava muito, muito enjoada Desde os primeiros dias, assim, eu comecei a tomar remédio pra enjoo E eu tomei todos os dias Não parei, porque eu sabia que se eu parasse eu ia passar mal Nas últimas duas vezes que eu parei Eu vomitei pra todo lado Vocês imaginam, né? Como que é a cena Pra mim a pior coisa do mundo é vomitar Eu tenho muita agonia mesmo Então não foi nada legal E eu acho que meio que deu uma sobrecarga muito grande Todo mundo, sabe? Especialmente no meu marido Ele sempre fez muita coisa aqui em casa Só que agora ele tá fazendo basicamente tudo Então foi difícil Foi difícil mesmo Precisamente na parte da manhã Mas com o tempo a gente se ajusta, né? As coisas foram passando E quando eu tava mais ou menos na semana 12 Foi quando eu comecei a me sentir um pouquinho melhor Normalmente acontece isso também A partir da semana 12 eu já me sinto muito melhor Então quando eu chego nessa fase da gravidez Eu tava muito, muito feliz Não aguentava mais Precisava voltar a me sentir melhor Eu me sentia muito culpada Porque eu não tava conseguindo fazer as coisas Eu amo cuidar da minha casa Amo limpar minha casa Amo cozinhar Amo muito cozinhar E eu não tava conseguindo cozinhar nada Nada, gente Nada Eu lembro que uma vez eu fui no mercado E comprei um monte de comida congelada Tem muito aqui, né? Até a cunha Mas elas são só boas Não são boas Pelo menos as que eu comprei E era o que a gente tinha pra comer Infelizmente eu não conseguia fazer comida Meu marido não é muito bom na cozinha Ele se esforça Mas ele tem bastante dificuldade Ele sabe fazer algumas coisinhas Tipo uns três pratos diferentes E era isso que a gente tava vivendo Era o que dava Não foi fácil, sabe? Viver a casa do jeito que tava Não tava do jeito que eu queria Eu vi que ele se esforçava sempre pra limpar Mas tipo, é difícil, né? A gente tá acostumado a fazer as coisas do nosso jeito Mas sempre com muita gratidão Por ele estar fazendo tudo Então a gente superou Estamos melhorando agora Pra quem já esteve grávida Sabe que é muito complicado Primeiros três meses Ainda mais quando você tá sozinha Não tem ajuda de ninguém E por eu ter esperado, né? Até as 12 semanas pra poder falar Não tinha ninguém pra ajudar aqui Então... E a gente tem família aqui perto Mas eles não moram perto A família que tem perto Ele já tem cinco filhos Todos menores de oito anos Então não me sinto bem pedindo ajuda pra eles Porque ela já é uma mãe que tem casa com cinco crianças Então sem condição, né? Minha sogra mora duas horas daqui Então realmente não dá Enfim, não foi fácil Mas sobrevivemos, né? E aí, uma coisa que aconteceu recentemente Que me deixou bem abalada Muito abalada mesmo Deixa eu ver, acho que foram três domingos atrás Quatro semanas de gestação Tava com três semanas quase chegando na quatorce Que eu sempre completo semana na terça-feira, né? Então era num domingo A gente tava em casa Foi de manhãzinha, bem cedinha Foi, na verdade, bem de manhã Eu tinha acabado de acordar Fazer meu xixizinho E na hora que eu fui me limpar Eu vi que tinha bastante sangue A gente, quando tá grávida A gente ainda sabe que o pesadelo da grávida É você ter um sangramento durante a gravidez, né? Ainda mais nessa fase aí do primeiro trimestre Os primeiros três meses de gestação Então foi muito difícil pra mim Eu fiquei apavorada Já tive sangramento na gravidez da Luna e do Óleo Mas não tanto quanto dessa vez E não tão tarde, sabe? Na gestação Normalmente era na semana seis, sete Era bem no comecinho Mas quatorze semanas Foi um sangramento grande, você acredita? Eu fiquei muito apavorada Eu descansei, fiquei de repouso algumas horas mais Eu não parava Mas ainda tinha um pouquinho A gente foi pra sala de emergência No hospital Não foi nada legal Tinha muito medo Fiquei lá esperando um bom tempo Até poder fazer o ultrassom E aí, quando a gente chegou Quando eu entrei na salinha do ultrassom E a moça colocou o aparelhinho assim Eu falei Ah, eu não quero ver Não quero ver Ela não vai achar abatimento cardíaco Eu tava realmente assim Já me preparando pro pior, sabe? Porque não é muito normal E eu tava com um pouquinho de dor também Na barriga, sabe? É tipo uma dorzinha Uma cólica assim Então eu falei Vixi E aí, quando ela colocou O aparelhinho na barriga E a gente conseguiu Ouvir o barulhinho do coração Ai, foi um milagre assim Eu fiquei muito feliz mesmo Muito grata Pro meu bebê estar vivo Então a gente já acalmou, né? Só que aí Quando foi na terça-feira A gente tinha a viagem pra Flórida Que tava marcado E o médico falou Você fica em repouso hoje, domingo Fica em repouso segunda Quando for na terça E você se estiver sentindo bem Não tive mais nenhum tipo de sangramento Você pode viajar Aí eu, tá bom, né? Então vamos ver como que eu vou estar me sentindo na terça Terça-feira chegou Eu tava me sentindo super bem Não tive mais nenhum tipo de sangramento Depois do hospital Tudo tranquilo Fizemos o voo normal Quando foi na quarta de manhã Fui ao banheiro, né? Sempre E o medo Não queria mais ir no banheiro Não queria mais ir no banheiro Com medo de sair de sangue Enfim Quando foi na terça-feira de manhã Fui ao banheiro E depois que eu levantei Eu vi um negócio muito estranho na privada Muito estranho Alguma coisa saiu de mim Eu não sei explicar o que era Mas não era nada muito normal, sabe? Se eu tivesse no comecinho da gravidez Eu julgaria que aquilo era o bebê Porque era assim Tipo, algo desse tamanho E no formato muito estranho Algumas coisinhas ao redor Eu falei Nossa, eu tô no começo de um aborto Eu fiquei realmente muito apavorada Eu tava na casa dos meus cunhados já, né? Ela me ajudou Nossa Eles ficaram orando Eles vinham no quarto Oravam por mim Eu fiquei chorando por olhos, assim Só esperando as coisas acontecerem Pra evoluir Um aborto Eu tava realmente assim Acreditando que não tinha mais outra opção Eu tava muito triste mesmo Meu marido também tava bem triste A gente tava muito arrasado, na verdade Isso foi no dia Acho que foi no dia 31, né? Dia 30 ou 31 dos dois? Acho que foi dia 30, é 30 de dezembro Pra gente terminar o ano Naquele clima, sabe? E sem saber o que tava acontecendo Aí os dias foram passando Passou uma semana Eu não tive mais nada Nada de nada Então Depois de uma semaninha Fui no hospital Fui no consultório, né? Pra fazer um ultrassom E foi lá que descobriu Que era menino ou menina, né? Então Ouvi o bebê O bebê tava mexendo super bem A gente tá tranquilo Hoje eu fui no médico também O bebê tá tranquilo Tá ótimo A bebê, né? Foi assim Um susto muito grande pra mim Pro meu marido Realmente tava pensando no pior Já tentando me preparar pro pior Tentando me preparar no meu psicológico Tava perguntando pra amigas Que tiveram aborto Assim O que acontece Qual que é a próxima fase, sabe? Eu realmente não queria um aborto De jeito nenhum Nossa, pra mim Seria o pior Pior coisa do mundo Mas eu queria Tá preparada, sabe? Porque eu sei que isso acontece Com milhares de mães E eu Por que que eu seria imune a isso, sabe? Então Eu não sei Minha mente tava tentando me preparar pra não ficar tão decepcionada Mas o bebê tá bem Tá tudo tranquilo Foi só um susto mesmo Um susto bem atrasado durante a gestação Mas tá tudo bem com o bebê Uma das minhas maiores dificuldades até agora Tem sido aprender a lidar com Tem um bebê novo chegando Em breve E eu ainda tenho um bebezinho em casa Sabe? Essa foi Sempre foi uma coisa que a gente pensou Antes de engravidar Sabíamos que teríamos dois bebezinhos em casa E acho que é muito difícil Porque a Luna Ela ainda não dorme a noite inteira Ela acorda várias vezes pra mamar Eu ainda mamento a Luna Que é algo que bastante gente surpreendeu Quando eu postei nos stories recentemente Ela tava mamando Pedindo tt, tt Ela ficou o dia inteiro pedindo tt, gente Então isso pra mim é algo muito difícil Assim, conseguir lidar com Eu ainda acordo a noite Meu marido ainda acorda a noite Ninguém tá dormindo a noite inteira Ela acorda umas três vezes por noite Às vezes quatro Ela dorme no bercinho Mas aí durante a noite Tão cansada A pessoa traga ela pra cama Então ela dorme na cama com a gente Metade da noite basicamente Então a gente tá com uma pressão Assim, sabe? O que que a gente faz? Vamos treinar ela pra tentar dormir a noite inteira Vamos esperar as coisas acontecer E deixar rolar Vou parar de amamentar Quando que eu vou parar de amamentar Como que eu vou fazer Ela vai ficar bem Nossa, eu tenho uma culpa muito grande Desse negócio de parar de amamentar Desde quando a gente pensou em engravidar logo Eu pensei Eu vou ter que escolher Entre ou amamentar os dois bebês Amamentar a Luna na altura de gestação E amamentar os dois bebês Quando nascer o próximo Ou parar de dar leite pra Luna Parar de amamentar a Luna antes dos dois anos Que pra mim é algo muito difícil, sabe? Eu amamentei o Orion, meu filho Meu primeiro filho Até três anos e meio Eu amo amamentar É um prazer muito grande pra mim Tem a parte difícil Não vou mentir Hoje a Luna deu uma morda tão grande No meu teto, gente Vocês não tem noção Eu queria gritar Tipo, sai correndo Mas vai fazer o que? É parte, né? Faz parte da amamentação Assim Tem dia que eu tô realmente cansada Ela tá pedindo o dia inteiro pra teto E eu não sei muito o que fazer Pra falar a verdade Eu não sei quando parar Não sei como parar Meu tempo tá correndo Porque o próximo bebê já chega daqui a cinco meses, né? Quanto mais cedo eu parar Melhor vai ser Porque ela vai se adaptar E vai ver que Eu não tô parando Porque o próximo bebê tá chegando, entendeu? Se eu parar muito em cima dela Ela vai perceber E ainda vai querer Quando eu ver o próximo bebê amamentando Enfim Eu tenho que decidir Se eu vou parar Eu tenho que parar rápido Então essa pra mim Tem sido minha maior dificuldade E tentar descobrir Como que a gente vai fazer Pra colocar a Luna pra dormir a noite inteira, sabe? Outra coisa Também tem sido difícil A gente chegou aqui em Utah É muito, muito seco Meio deserto aqui, sabe? O clima é meio O clima é muito, muito seco Então ela pegou algo que se chama eczema Que é uma condição na pele dela Onde fica muito, muito seco E coça demais Então às vezes ela acorda à noite Porque tá coçando Então a gente tem que passar creme Quatro, cinco vezes pro dia Nossa, tem que cuidar muito E isso tem que dar um trabalho a mais pra gente Um estresse a mais Porque às vezes ela acorda no meio da noite Coçando e não tem o que fazer Ela não pode tomar remédios Os remédios aqui Ele só pode passar as formadas por 14 dias Depois tem que parar por 14 dias Que é um remédio que afina a pele Então é um estresse pra gente também Porque é a única coisa que melhora A gente sentou de tudo Já comprei uns 30 tipos de creme Sério E não resolve Só o remédio que é um remédio mais forte Que tipo nem grávida pode tocar nesse remédio Então tem sido difícil pra gente também Porque não tem muito o que fazer Pra ela dormir a noite inteira Sendo que ela tem essa condição na pele Então esse também tem sido um motivo Pra gente querer sair daqui de Utah Porque é muito seco o clima e tá prejudicando muito a pele do nosso bebê E na Flórida por ser mais úmido, mais tropical Vai ajudar bastante A gente percebeu que ajudou bastante nessa última viagem Mas enfim Não é fácil né Semana de dois Semana de três Preparar pro terceiro bebê Quando se tem um bebê em casa Mas eu tenho certeza que a gente fez uma escolha muito boa Muito certa Os perrengues vêm né Tem as escolhas e as consequências E a gente sabia que não ia ser muito fácil no começo Nos primeiros anos Mas ia valer a pena né Que as meninas vão ficar muito felizes juntos Vão brincar muito Vão ser amigas Mas é isso gente Isso foi mais ou menos um update Algumas coisinhas aconteceram aqui e ali Que vocês não sabem Tem muita coisa por trás das câmeras Muita coisa que acontece Fico feliz de poder compartilhar com vocês Me abrir um pouquinho Desabafar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrar um pouquinho como que tá o tamanho da minha barriga agora Pra vocês verem E olha como que tá a barriga gente Tá bem grandinho Tá vendo? Bem redondinho Tá grande já pra barriguinha de cinco meizinho Quase cinco né Mas é isso Minha barriguinha é de 17 semanas gente Todas as 17 semanas E é isso Tô muito ansiosa O bebezinho nasce finalzinho de junho Nossa última semana de junho Provavelmente vai nascer na Flórida Como eu falei nos outros vídeos Se a gente deu entrada no contrato Estamos em contrato Pra uma casa Compramos uma casa na Flórida Então a gente vai se mudar pra lá A previsão é começo de março Então o bebezinho A bebê vai nascer lá na Flórida Mas é isso gente Mudança acontecendo Muita coisa Eu vou fazer um vídeo com a Maria Explicando como é que tá Essa questão da casa Como é que funciona Pra comprar uma casa Aqui nos Estados Unidos Por que escolhemos a casa Que escolhemos Todos os critérios Tudo mais Eu sei que vocês gostaram Bastante desse tópico Espero que tenham gostado Desse vídeo De sentando e conversando Com vocês Tá bom Deixem ideias de mais vídeos Aqui embaixo Pra mim Pra poder fazer o conteúdo Que vocês gostam Mas é isso gente Um beijinho Até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido Tá bom Tchau 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 Tchau